O mundo animal é repleto de curiosidades e mistérios. Algumas características de certos animais são tão bizarras que nunca poderíamos imaginar. Pensando nisso eu separei 5 curiosidades bizarras e até mesmo engraçadas sobre animais que você não sabia. 1. Baleia As baleias são animais aquáticos que se destacam por seu grande porte. Algumas espécies podem atingir mais de 25 metros de comprimento e pode pesar cerca de 180 toneladas. Mas você sabe quantos quilos que uma língua de uma baleia pode pesar? Somente a língua de uma baleia pode chegar a 2,7 toneladas, que é aproximadamente o peso de um elefante asiático. 2. Boboletas As boboletas são conhecidas por ter uma beleza e delicadeza que se transformam em um espetáculo orquestrado pela natureza que passa despercebida aos olhos humanos. Mas já que estamos falando em olhos, você sabe quantos olhos uma boboleta tem? A maioria das pessoas diria dois olhos, mas na realidade uma boboleta possui 12 mil olhos, que permite a ela enxergar em um raio de 360 graus, gerando imagens em todos os sentidos. 3. Pulga As pulgas são insetos pequenos, 1 a 8,5 milímetros de comprimento, desprovidos de asas e vivem como parasitas externos de animais domésticos, silvestres e do próprio homem, alimentando-se de sangue. Há habilidades que as pulgas possuem são suas pernas que ajudam elas a pularem muito alto. Mas você sabe que altura uma pulga pode pular? A pulga, certamente pode saltar até 350 vezes sua altura. 4. Vacas Todo mundo sabe que as vacas são animais que produzem leite e carne nutritivos e deliciosos, mas você sabe por que as vacas não conseguem descer em escadas. Bom, que as vacas são capazes de subir escadas, todo mundo já sabe, agora que as vacas não conseguem descer, ninguém sabia. Na realidade as escadas foi feita para os humanos, mas existe sim uma explicação do porquê as vacas não descem escadas, elas não descem escadas por causa de seu peso, quando ela está descendo, sua cabeça e pescoço são pesados, fazendo a vaca virar de cabeça para baixo, e quando ela está subindo sua cabeça ajuda a equilibrar seu peso. Gostou de alguma curiosidade dessas? Se sim diga nos comentários sua opinião. Esse foi mais um vídeo, se você gostou se inscreva no canal e deixe seu like e até mais.